Olá amigos do canal Alfredo Lemos Hoje nós vamos fazer aqui um pequeno vlog Uma pequena viagem que nós fizemos hoje, sábado, 6 de junho de 2020 Saída em Imperatriz e com destino a governadores de Lobão Uma cidade pequena que fica aqui mais ou menos 30 quilômetros de Imperatriz E a gente vai percebendo aqui que a lentidão é muito grande Apesar da distância ser pouca, na saída de Imperatriz, seguindo em frente, você tem apenas 30 quilômetros Mas já percebemos aqui, esse carro aqui com a seta ligada Que significa que lá na frente tem alguma coisa, né? Já acontece falando que é uma estrada que está ficando muito perigosa devido a uns buracos Falta de manutenção Essa estrada era para ser duplicada, mas em 2013, 2014 foi feito o projeto E a estrada não foi duplicada e gerou nisso aí que vocês estão vendo Ali nós temos uma carreta bitrem que provavelmente perdeu o controle E se soltou e uma das carretas foi parar lá embaixo Nós estamos passando aqui exatamente no local onde a carreta caiu O guincho está tentando tirar, puxar E infelizmente a gente não pode parar porque a Polícia Federal está ali, né? Eu já tive que desligar a câmera para a Federal não lutar, né? E vamos passando aqui, né? Infelizmente a espinha no acidente, eu não sei se foi fatalidade Porque não deu para parar Essas coisas assim de acidente de estrada É muito perigoso a gente parar Até porque a Polícia Federal não permite, né? E aí Música 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 Pois é galera, quase 3 anos se passaram Desde o meu primeiro vídeo de setembro de 2017 Em que eu mostrei pela primeira vez a duplicação A obra de duplicação da BR-010 aqui em Imperatriz Centro Funário Urbano de Imperatriz Agora eu vou mostrar novamente, depois de quase 3 anos, o que foi que aconteceu Eu não sei se foi por falta de verba ou por falta de vergonha Eu só sei que a obra estagnou Está aí Você vê aí a ponte construída Do outro lado também Mas... Não sei daí Mais ou menos um ano e meio eu mostrei aqui a quantidade de barro que tinha aqui Eles aterraram a cabeceira da ponte Mas a obra paralisou Tem mais ou menos uns 6 meses que está paralisado o total E como tudo no Brasil, parou né O povo aproveita a pandemia só para roubar Cada prefeito, cada governador quer tirar o seu E... Do Ribeirãozinho para cá eu já peguei dois acidentes na estrada Uma na ida e a outra na volta Porque as estradas estão totalmente destruídas O asfalto se acabou E você vê que o tráfego, o trânsito aqui de carreto, o tráfego É muito grande Está aí uma carreta da Susana São milhares delas que trafegam Não temos mais asfalto, o asfalto acabou O Brasil se acabou Porque foram dois acidentes na estrada Aqui a gente vê o aeroporto Dois acidentes na estrada Por quê? Porque a estrada está totalmente destruída E é assim que nós estamos hoje Nosso Brasil, nossa Imperatriz O shopping essa semana voltou a abrir parcialmente O comércio abrindo Ontem nós fechamos mais ou menos em 2.800 mortes Já são quase 3.000 Não, desculpa gente Já são quase 3.000 casos de Covid aqui em Imperatriz 135 mortes E o prefeito achou por bem Abrir o comércio Os outros países abriram comércio depois que a curva de crescimento do Covid começou a descer Aqui nós estamos em crescimento absoluto Mais de 600 mil casos, quase 1 milhão de casos no Brasil Estamos em segundo lugar no mundo, tanto em mortes como em casos, perdendo apenas pelos Estados Unidos Que eles também lá tem o Bolsonaro lá Cada um tem o Bolsonaro que merece Certo Aqui nós vemos o shopping imperial O Imperial Hotel O movimento ali Funcionando, né? Normalmente Quer dizer, normalmente não Porque não tem como voltar com 100% da capacidade Mas está aberto, né? Eu vou encerrar por aqui o vídeo, tá? Aqui nós estamos Passando de a antiga rodoviária de Imperatriz E eu quis mostrar pra vocês esse vlog É um pouquinho da nossa realidade, né? A construção da duplicação da BR Que há mais ou menos 6 meses paralisou o total Depois de 3 anos e meio Quase 4 anos Não saiu E por causa disso o tráfico é intenso O movimento de carretas O assalto não suporta mais E também a falta de manutenção, né? Falta de manutenção, então Dois acidentes Hoje pela manhã Do lado No sentido de quem vem de Brasília pra Imperatriz Aqui no Ribeirãozinho Uma carreta de trem Saiu da pista E no sentido de quem vai de Imperatriz pra Brasília Aqui no Chegando no Ribeirãozinho Um acidente Com dois carros pequenos Tudo causado pelo buraco Pela má conservação E eu vou encerrar aqui Tô parando aqui no sinal Já na subida pra entrar na Avenida do Jopinheiro, tá? Encerrar aqui o nosso vlog de hoje E até o próximo Tchau! Tchau! Tchau!